Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virar em melodia, vou vivendo dia a dia Na paz, na moral, na humilde, busco só sabedoria Aprendendo todo dia, me espelho em você Cojo junto com você, vivo junto com você Faço tudo por você Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Mas oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir Lembro quando disse pra mim Que queria que não tivesse fim Disse que me amava tão bem, tão bem, tão bem Hoje o que resta de mim, me diz o que resta de nós A gente se amava tão bem, tão bem, tão bem Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi e vai e vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi e vai e vai Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma